Aves raras, mais concretamente sobre raridades, que são aves de certa maneira que não pertencem à nossa fauna e que aparecem cá por acidente e que é um tema que também atrai muita gente, há pessoas que têm especial interesse em poder observar aves que são raridades e que são oriundas de outras regiões distantes e esta apresentação não vai ser feita por mim. Temos um orador convidado que eu contactei especialmente para fazer esta apresentação, que é o Pedro Ramalho. O Pedro Ramalho é um observador de aves portugueses, que observa aves regularmente desde 2008 e que atualmente pertence ao Comitê Português de Raridades. Ele é secretário do Comitê Português de Raridades. O Comitê Português de Raridades, o Pedro depois explicará melhor, mas só para contextualizar, é um grupo de trabalho, é um organismo que funciona na esfera da CEPEIA, que é a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, e que tem como missão exatamente compilar e validar os registros, as observações de raridades em território português, incluindo a Madeira e os Açores. Dito isto, eu vou então passar a palavra ao Pedro Ramalho, que aparece aqui nesta janela com o nome Joaquina Pinheiro, mas é este senhor que já está aqui a sorrir. Portanto, Pedro, a sessão é tua a partir de agora. Muito obrigado, Gonçalo. Boa tarde a todos. Eu, para não variar à última da hora, tive um problema com o PC e tive que roubar o da minha mulher, por isso apareço com o nome dela, a minha querida esposa. Eu venho falar sobre raridades, efetivamente, da Convento do Gonçalo. E a primeira coisa que é importante dizer é que isto é um tema muito, muito vasto. E como é um tema muito vasto, eu vou-me concentrar numa abordagem geral sobre onde e quando encontrar raridades. E, especificamente, onde e quando encontrar raridades em Portugal continental. A primeira coisa que é importante dizer sobre as raridades é que as raridades normalmente não são raras. Ou seja, as espécies raras são raras, vamos dizer assim, a um nível planetário. As raridades são espécies que, especificamente numa área em concreto, são raras, mas que noutras zonas do planeta são comuns. Isto dito de uma maneira muito simples. Eu vou começar a apresentação. Estamos todos a ver, certo? Sim, já aparece. Podes continuar. Pronto. Então é assim. Isto é na China. Isto é num parque em Pequim, na China. Como vocês podem ver, estão algumas centenas de observadores. Isto, como é na China, nos países asiáticos, normalmente os observadores são fotógrafos e os fotógrafos são normalmente sempre fotógrafos. Ao contrário do que se passa na Europa e nos Estados Unidos, nos países asiáticos, normalmente, os observadores são sempre fotógrafos. e, portanto, isto foi uma mega raridade. É o primeiro registro para a zona e é uma espécie que nós, em Portugal, conhecemos muito bem, mas que neste local, especificamente, é uma grande raridade. Portanto, esta reunião toda, este circo, é por causa de um pisco de peito de ruivo, que é uma espécie que, normalmente, haverá um neste momento a uma curta distância de todos nós. Alguns num arbusto perto de vocês estará um pisco de peito de ruivo, mas em Pequim é uma mega raridade. Portanto, as raridades, acima de tudo, são aves que, para uma determinada zona, são raras, mas nada disso implica que sejam raras globalmente. E este é um exemplo clássico. Espécies que, na China, seriam banais, como o pisco de cauda azul, em Portugal seriam muito raras. Portanto, é tudo uma questão de perspetiva. Para ajudar a definir o que é que é uma raridade, o CPR, o Comitê Português de Raridades, recentemente, definiu que uma raridade é uma espécie que, em Portugal, para Portugal continental, são espécies que, em média, nos últimos 10 anos, tenham menos de 5 registros por ano. Portanto, isto permite fazer um cálculo matemático para definir se a espécie, efetivamente, pode ser considerada a raridade ou não. É importante referir que muitas espécies que nós, hoje em dia, consideramos como comuns em Portugal continental, já foram raridades. Espécies como a garça branca grande, que, hoje em dia, é relativamente frequente. Espécies até como a ibis preta, ou como o andronhão cáfro, pronto, esse é mais fácil de perceber que já foi raridade, mas gaivota do alguã, gaivota do bico fino, foram tudo espécies que, até muito recentemente, eram raridades. Só que, com o aumento da população delas que estão a colonizar Portugal, elas deixaram de ser raridades e foram cessar de ser uma espécie que, recentemente, a Rola Turca colonizou Portugal, mas, até ao aumento da colonização, ela era uma raridade. E só, recentemente, deixou de ser raridade na Madeira e nos Açores, porque ela colonizou tudo. Mas, a Rola Turca, que nós temos, hoje em dia, em todo o lado, era uma ave que não existia em Portugal, lá até há muito recentemente. Portanto, a primeira coisa que nós temos que pensar, quando pensamos em encontrar uma raridade, é de onde é que elas vêm. E elas podem vir de muitas zonas diferentes do globo. Mas, para Portugal continental, a maior parte delas vem, principalmente, de uma origem de Ártica, que é, ou seja, da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, Grunelândia, de uma zona que, vamos dizer, é a Europa, e de uma zona que é, portanto, a Sibéria e a Ásia. Portanto, estas três zonas são responsáveis pela fatia de leão da origem das raridades em Portugal. Portanto, a grande maioria das raridades são destas zonas, especialmente as raridades americanas, porque aparecem muitas limites, que são aquelas aves que andam à beira da água, nas zonas lúmidas, muitas gaivotas e muitos patos. E por isso é que têm esta importância tão grande as raridades neárticas. Na mesma remazadeira, as raridades que têm origem europeia, especialmente para seriformes e patos, gansos, têm uma componente muito grande. E quando é que nós podemos encontrar uma raridade? Ora bem, em toda a altura do ano. Portanto, como vocês podem ver por este gráfico, há raridades a aparecer em qualquer altura do ano. literalmente, de janeiro a dezembro, há raridades. Mas há dois meses que são especialmente fracos, que é junho e julho. E porquê? Porque a maior parte das raridades aparecem em Portugal devido a se deslocarem para cá por acidente durante as migrações. E em junho e julho, a maior parte das espécies estão nos territórios de reprodução. Sendo assim, deslocam-se menos. E essa é a razão principal, porque há menos raridades em junho e julho. Só que, em junho, embora nós pensemos que em junho já não há migração, na realidade há. Os peintos, por exemplo, que é uma pequena ave marítima, estão a fazer a sua migração para os seus territórios de reprodução em junho. E há espécies que estão a regressar já dos seus territórios de reprodução em junho. Já acabaram o seu ciclo de reprodução e começam a fazer a migração de retorno em junho. Porque falharam a reprodução ou porque mesmo já concluíram. Portanto, junho, curiosamente, é um mês em que, embora para quase todas as espécies não haja migração, para algumas poucas está a haver migração tanto de ida como de vinda. Em julho já a migração basicamente é só de vinda. E depois temos os grandes meses, que é o agosto, setembro, outubro. Portanto, são tudo meses de migração. E, portanto, com muitas aves que estão a migrar e que, por alguma razão, têm uma deslocação no sentido oposto a onde deveriam estar. E depois temos os meses de novembro e dezembro, que são meses de inverno. E nestes meses, por várias razões, as aves têm que ser, são forçadas a deslocar-se dos seus zonas de invernadas normais. O mesmo também se sucede no leste do inverno, de janeiro e fevereiro, mas em menor grau porque já está mais próximo do final do inverno e já há menos tendência das espécies se deslocarem. Elas, no inverno, quando sentem que o inverno já não dura muito, elas resistem mais ao movimento. Depois temos os três meses de migração primaveril. Em Portugal, ao contrário de muitas zonas do mundo, a migração primaveril é muito fraca. Março, abril, maio. Porquê? Porque nós não estamos, não fazemos parte de um corredor principal de migração. Nós estamos, basicamente, colocados à margem dos principais corredores migratórios. O que acontece é que há alguma migração marítima e num dos corredores de migração, como não estamos, basicamente, à margem desse corredor, nas condições certas vêm cá parar algumas aves. Mas é uma situação, eu diria, quase pontual, comparado com a quantidade de raridades que aparece na migração autonome. Agora, este mapa mostra, este mapa foi feito pelo Gonçalo Elias, este mapa mostra o número de espécies raras observadas nos diferentes distritos de Portugal. O Gonçalo até colocou isto nas redes sociais e, como tudo o que é colocado nas redes sociais gera polémica, que este gerou alguma polémica, porque houve pessoas que perguntaram, então, mas porquê que Viseu não tem raridades? Porquê que Bragança, onde se vê tantas aves, só tem duas raridades? Porquê que Beja, que é o distrito maior de Portugal, tem menos raridades do que Setúbal? Porquê que é o Algarve que tem mais? E há vários motivos para isso, ok? Um dos motivos que é importante é o número de observadores. Há mais observadores na faixa litoral do país. O outro motivo é, na faixa litoral, há zonas úmidas boas para observar raridades. E as zonas úmidas boas para observar raridades muitas vezes são pequenas. E são uma daquelas conversões que as pessoas fazem, que às vezes pensam que as grandes zonas são excelentes para observar aves. São excelentes para observar aves, mas muitas das vezes são mais para encontrar raridades. Apareceu agora aqui um traço vermelho, não sei porquê. Não é suposto. Desculpa interromper. Isso é um erro que às vezes acontece. Pode ter a ver com alguém estar a partilhar o ecrã sem querer. Eu sugiro que suspendas a partilha e partilhes novamente que isto desapareça. O traço já desapareceu do meu, portanto... Aqui continua a aparecer, mas... Se voltar a aparecer, estão a aparecer alguns traços, sim. Não, mas não é um exposto. Ah, ok, ok. Esses são teus, está bem. São meus, são meus. Ok, ok. Estás conhecido. Pronto, então é assim. Para além da falta de observadores em muitas zonas do interior e para além da falta de zonas úmidas adequadas, há o efeito linha costeira. Portanto, estes traços apretos designam a linha costeira portuguesa. E estes traços verdes são exemplos de espécies que estão a atravessar o Atlântico, por exemplo. Imaginem um piorrito colete que vem dos Estados Unidos. Ele, por qualquer motivo, foi desviado de derrota e está a atravessar o Atlântico. A ave está exausta, está a voar provavelmente há dias, está a queimar combustível, está desesperada, nunca mais chega à terra. E depois, um belo dia, vê uma praia, vê uma pequena zona, chega à linha de costa. Aquilo que ele vai fazer automaticamente é parar. Ok? Ele vai automaticamente parar. Ele não vai continuar para o interior do país. Ele vai parar assim que vir terra. E isso vai fazer com que ele pare junto à linha de costa. E uma vez parado, ele depois basicamente vai procurar ao longo da linha de costa por habitat adequado, mas não vai para o interior do país. Ele vai seguir a linha de costa. Do mesmo modo, imaginem que os passeriformes são aves que migram de noite, principalmente. Tirando as petinhas, a maior parte dos passeriformes e as alvéolos, a maior parte dos passeriformes raros migram de noite. Há outros que migram de dia, mas na maior parte não os raros. As flosas migram todas tendencialmente de noite. Imaginem que são uma flosa de paulas que basicamente atravessou toda a Sibéria, toda a Europa, já percorreu milhares de quilómetros e um belo dia vai atravessar Portugal, atravessa Portugal de noite e dá por si em cima do oceano. Ela não vai continuar para a frente. O que ela vai fazer é automaticamente tentar voltar para trás. Se ela se aperceber que está em cima do oceano, ela pode não se aperceber, pode estar no voeiro, por exemplo, e ela não sabe que está em cima do oceano, mas se ela se ver que está em cima do oceano, ela volta para trás e poesá assim que chegar à costa. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, a costa serve como uma barreira tanto para as espécies que vêm do lado do mar como para as espécies que vêm do lado da terra. Porque as espécies do lado do mar querem poesar assim que vêm em terra e as espécies que vêm do lado da terra não querem ir para o mar. E, portanto, a costa serve como um ponto de concentração. Vocês veem que o algarve tem muito mais raridades do que qualquer outro distrito do país. Em parte porque o algarve tem muita costa e, em parte, porque o algarve funciona como um funil que concentra as aves. Ou seja, as aves que vão fazer a linha de costa vão sendo concentradas em faro. Em faro distrito. Ok? Portanto, isto tudo aliado ao muito grande número de observadores que há no algarve e às zonas que há faz com que o algarve tenha tantas raridades. Ok? Ora bem, então e de que grupos é que são as raridades que aparecem em Portugal? O maior grupo são os passariformes. Há muitas passarinhos que são raros. Segue-se as limícolas, portanto, que são as aves como os pelorritos, os maçaricos, etc. Seguidas por os patos, depois as gaivotas e depois já são grupos mais pequenos. Mas, acima de tudo, são passariformes, são limícolas e são patos. Pronto, são os três grandes grupos que fazem mais de metade dos dos distos. Isto independentemente da zona geográfica. Ok? Portanto, em relação à origem, eu depois agora vou falar de cada uma destas mais em pormenor. Portanto, temos a América do Norte, temos o Íris. Eu depois explico o que é que é o Íris e explico o que é que é o como. Não se assustem, eu é que gosto de fazer este tipo de coisas. Temos a Europa, temos a Sibéria, Norte da África, África, Espanha e depois temos um bolo de espécies que eu chamo-lhe simplesmente marítimas. Porque as origens são muitas e as razões são muitas. Portanto, isto era um tema como a apresentação, só falar de raridades marítimas, dava para duas horas de apresentação e não ia chegar. Ora bem, a América do Norte, portanto, como vocês percebem facilmente, está do outro lado do Oceano Atlântico. Há dois grupos diferentes, vamos dizer assim, uma são as limícolas e os patos, que são o grupo que mais é encontrado em Portugal e é um dos grupos mais previsíveis para se encontrar. eles aparecem normalmente de setembro a novembro. Os patos podem aparecer um bocadinho mais tarde, mas a maior parte das limícolas aparecem em setembro. Normalmente, o motivo por que eles aparecem cá são porque são desviados por furacões ou no caso de patos e limícolas que ficam a invernar na América do Norte pode-se dar o caso de haver frio e tempestados que ocorram no sentido oeste-leste. basicamente aparecem em pequenas zonas no meio das costeiras. A Foz do Cisandro é um sítio mítico e é um sítio minúsculo. A Barrinha desmoriza o outro. São tudo sítios pequenos. Podem aparecer em hectares ao longo da costa. Podem aparecer basicamente em qualquer zona onde haja zarros ou negrinhas. A maior parte destes patos são patos morregadores. São da família. Mas em qualquer zona com patos ao longo da costa eles tendencialmente vão tentar os patos vão tentar ficar com outros patos. O outro grupo que tem significado é os as gaivotas neárticas que eu depois já falo. E também há hipótese de passeriformes. Os passeriformes são muito poucos. Em Portugal continental ainda só apareceram três. Eu já vou explicar porquê mas a culpa basicamente é dos Açores. Não aparecem mais passeriformes por causa dos Açores. Mas eu já explico aqui. Portanto, o que é que acontece? Quando estamos a falar de limícolas de alguns dos patos e dos passeriformes isto são rotas migratórias a laranja. Portanto, esta rota migratória é a rota migratória que muitas limícolas cheguem. Elas atravessam fazem uma travessia por cima do Oceano Atlântico não tocando em terra. Elas basicamente acumulam gordura antes de iniciarem a migração e depois fazem um voo sem paragens até às zonas de invernada. Até vão até fazem voos maiores do que este que está assinalado por exemplo pelo rito bico fino e verda mais a sul. Portanto, eles fazem num voo maior. outra espécie cheguem à linha de costa e depois atravessam numa zona em que apanham mais ilhas e os passeriformes também fazem uma travessia no Golfo do México mais ou menos assim. Isto é só para vocês terem uma ideia. Estes aves preferem fazer estas travessias marítimas em vez de fazer uma travessia pela América Central porque eles preferem fazer isto que evitam muitos perdedores e as viagens são mais diretas são mais rápidas. O problema é que toda esta zona das Caraíbas do Golfo do México da costa leste americana da parte sul é uma zona como vocês sabem ou podem saber é muito dada a furacões. eu pus aqui esta representação ao vermelho é o percurso típico de um furacão. Portanto, os furacões desenvolvem-se algures no meio do Oceano Atlântico normalmente até perto de Cabo Verde e começam a ganhar velocidade e fazem uma trajetória como é óbvio é diferente para cada um deles. Isto é uma trajetória padrão. Fazem uma trajetória em que corta várias rotas migratórias e ao cortar várias rotas migratórias empurra as aves que apanhar pelo caminho para o meio do Oceano Atlântico e depois normalmente para o Reino Unido Irlanda e não empurra mais para Portugal porque vocês veem aqui este círculo azul escuro isto é uma representação do anticiclone dos Açores ou seja há um sistema de altas pressões que normalmente está ancorado por cima do arquipel dos Açores e esse sistema serve como escudo contra os furacões ou seja os furacões são obrigados por esse sistema de alta pressão a dar a volta e perdem força e transformam-se em tempestades tropicais este sistema está mais baixo do que normalmente está na realidade eu pus um bocado mais para baixo para facilitar a representação o que é que acontece como o sistema faz os furacões irem mais para norte eles normalmente batem na Irlanda e no Reino Unido e lá aparecem muitas muitos pressiformes e aparecem muito mais do que há muitas limícolas americanas e patos porque normalmente o sistema nunca consegue contornar de modo a bater diretamente em Portugal por um lado é bom porque não temos que levar com o furacão o que é bastante bom em termos de infraestruturas mas para quem anda à procura de passiformes raros e para quem anda à procura de aves raras é bastante frustrante porque vemos sempre os temas a virem e são desviados pelo anticiclone portanto eu ocupo sempre os açores de grande parte da seca que às vezes acontece em setembro por causa do anticiclone ora o o mesmo depois acontece em parte com as gaivotas as gaivotas têm um período mais tardio elas começam em outubro vão até janeiro as razões basicamente são exatamente as mesmas elas aparecem em sítios diferentes basicamente isto é uma regra quase doura nas raridades as raridades aparecem onde há aves semelhantes muitas vezes aparecem em portos um bom sítio para procurar é o caso onde as gaivotas locais tomem banhos o guincho americano geralmente aparece com guinchos a gaivota de Franklin também pode aparecer portanto é uma questão de se conhecer as espécies e tentar perceber onde é que elas podem aparecer e basicamente o que acontece é mais ou menos isto há uma zona de alimentação entre o o Canadá e a Grunelânia e depois ao longo de toda a costa americana há uma zona onde as gaivotas andam normalmente a fazer aquilo que as gaivotas fazem que é sobem a costa e deixem a costa seguindo os barcos pesqueiros portanto exatamente como cabe e nós aqui temos a laranja uma rota migratória é uma rota migratória das gaivotas que nidificam nos grandes lagos dos Estados Unidos portanto elas têm uma rota de migração mais interior e depois atravessam mais ou menos assim para as zonas invernada no sul na América do Sul isto é o que normalmente faz a gaivota de Franklin também faz a gaivota risonha portanto as gaivotas americanas que não são aros fazem muito isto e o que acontece às limíquos portanto muitas vezes vem um furacão passa por cima da zona de passagem e arrasta-as ao outro lado obviamente que as gaivotas são muito mais aptas a sobreviver à travessia porque podem parar e descansar no oceano portanto há anos em que aparecem até bastantes isto também pode apanhar patos porque os patos muitas vezes migram ao longo da costa há migração de patos ao longo da costa e eles podem ser apanhados por estas tempestades mas também pode haver depois mais tarde durante o inverno tempestades de inverno que são tempestades que afetam principalmente esta zona de alimentação entre a Grunlândia e o Canadá e muitas vezes estendem também ao longo da costa e estes tempestades são normalmente a razão porque aparecem há espécies como o reino de dupla coleira e lauros de laucóides como o liana que são espécies que invernam muito a norte e que são depois afetadas por estes sistemas Outra situação diferente é o iris o iris é um termo que eu utilizo só para não ter que estar a dizer o canal de migração entre a Irlanda e a Islândia isto afeta principalmente as espécies que nidificam na Islândia e algumas espécies que nidificam na Grunlândia a principal altura em que isto acontece é em outubro e novembro em maio quando elas estão a ir para as suas zonas de nidificação também pode acontecer mas é muito pouco provável porque normalmente não há mau tempo nessa altura e a razão porque isto acontece é porque elas apanham ventos laterais na migração portanto o que acontece é isto o iris é o canal migratório que vai da Irlanda para a Islândia neste caso como é eu sinalizei a migração autonal da Islândia para a Irlanda portanto estas espécies são espécies que invernam na Escócia invernam na Irlanda e depois em maio quando a Islândia e a Grunlândia descongelam migram sobre o mar para a Islândia e depois algumas delas para a Grunlândia portanto algumas espécies nidificam na Islândia outras espécies nidificam na Grunlândia e há espécies que nidificam nos dois lados e depois regressam outra vez basicamente em setembro outubro fazem a viagem de regresso e nessa viagem de regresso o que é que acontece isto acontece por exemplo no sismo bravo nos signos eles ficam parados na Islândia à espera de bom tempo literalmente parados basicamente ficam parados à espera de um tempo favorável quando o tempo está favorável eles arrancam e fazem a travessia por exemplo para fazer a travessia da Islândia para a Escócia eles demoram menos de 24 horas 24 horas em voo contínuo sobre o mar sem paragens mas demoram mais se forem para a Irlanda no meio dessa altura eles quando saem saem com bom tempo mas quando vão ao meio podem apanhar mau tempo e se esse mau tempo for ventos laterais eles vão ser desviados se forem ventos contrários o que dado o sentido normal do vento no Atlântico não é normal porque o vento normalmente não corre nesse sentido eles iriam demorar mais tempo para fazer a travessia mas em caso de ventos laterais é a mesma situação que nós a tentarmos atravessar um rio com correntes se nós tentarmos atravessar um rio com correntes e tentarmos manter uma linha reta para tentarmos chegar ao sítio que tínhamos apontado nós vamos estar sempre a ser desviados lateralmente temos que inclinar para continuar a nadar para tentar chegar a outra margem daquele sítio e vamos estar a nadar contra a corrente e a gastar muita energia é mais fácil simplesmente nadar a favor da corrente e em vez de irmos chegar à Irlanda chegarmos mais abaixo neste caso norte de Espanha e eventualmente Portugal isto normalmente acontece aparecem quando acontece aparecem no norte de Espanha e em Portugal um conjunto de espécies como o ganso de faces brancas cisne de grave o ganso de faces pretas da Grumelânia o ganso desta branca da Grumelânia aparece um conjunto alargado de aves portanto quando de repente vemos que começam a aparecer esse tipo de aves sabemos que houve uma deslocação massiva e pronto é uma boa altura para ir à procura deles o como é um na realidade só quer dizer corredor migratório ocidental portanto é o corredor migratório que passa no em Gibraltar e na parte de Espanha portanto a espécie padrão para o como são as frangas d'água as prosanas elas agora já não são prosanas são as apórnia mas eu continuo a chamá-las prosana são as prosanas a flosa flostal e a flosa ectrina isto em termos de raridades é o talvez o mais fácil de perceber como é que funciona e é o mais previsível o como as raridades justamente as as frangas d'água são muito previsíveis neste sistema basicamente o que acontece é que quando elas estão a passar e estamos tudo a falar de migradores noturnos quando elas estão a passar às vezes há ventos laterais muito fortes no estreito em Gibraltar e elas são desviadas muito facilmente de rote e basicamente o que acontece se isso acontecer é procurar em zonas úmidas para prosanas e em qualquer basicamente em qualquer lugar para ser informes pronto e o que é que acontece é isto vocês veem esta linha preta isto é teoricamente o que acontece por exemplo com as rapinas as rapinas como são migradoras diurnas vão tentar atravessar o estreito no ponto mais curto elas também não gostam de migrar sobre água portanto vão basicamente para o ponto mais curto e tentar atravessar em Gibraltar outras espécies como os passeriformes não têm tantos problemas e fazem uma travessia de frente larga e basicamente atravessam ao longo todo o lado direito desta linha preta portanto é esta seta verde assim dizer e o que é que nós temos aqui temos isto é num site que é o de previsão de tempo temos ventos muito fortes a virem do Mediterrâneo e estes ventos vão empurrar estas aves lateralmente e vão empurrar para Portugal ok se isto acontecer em Março e acontecer no início de Abril vão aparecer prosanas as prosanas até há relativamente pouco tempo eram muito raras em Portugal eram mesmo muito raras mas hoje em dia já se percebeu em que condições é que vale a pena procurá-las e se houver ventos fortes laterais em Março e em Abril e houver uma zona de habitat boa procurando a probabilidade de achar uma é bastante grande apesar de elas serem difíceis de encontrar porque são muito pequenas e escondem-se muito mas a probabilidade é muito grande o mesmo sistema afeta também passeriformes afeta portanto essas flosas afeta papamoscas só que os papamoscas de colar afeta também os papamoscas preto afeta de tudo mas a espécie rara que era muito interessante de encontrar em Portugal é o papamoscas de colar ele migra um bocado mais entre vamos dizer entre Itália e Barcelona vamos dizer assim portanto o corredor é um bocadinho mais para lá e embora nestas circunstâncias ela apareça muito em Espanha ainda não houve um sistema forte ou suficiente para os empurrar até cá portanto ainda não aconteceu mas há de acontecer uma pessoa tem que ter eu sou do Sporting uma pessoa tem sempre esperança bom passando de dois dos sistemas mais fáceis de analisar que é o IRIS e o COMO passamos basicamente para um dos piores que é a Europa a Europa é muito chato porque basicamente era mais um daqueles sistemas que dava para fazer uma apresentação inteira só a falar sobre raridades europeias portanto quando eu digo Europa já não estou a considerar o IRIS e o COMO que na realidade são sistemas europeus mas são específicos estou a falar da Europa no modo geral e eu vou aproveitar só para tentar explicar o que é que é um overshot e o que é que é apanhar o autocarro e rápido portanto isto são temas que muitas vezes as pessoas que eu não a tentar encontrar raridades utilizam o overshot basicamente pensei assim vocês estão em Faro e querem ir para Lisboa e apanham o comboio e adormecem e só acordam no porto e basicamente é isso que é o overshot ou seja o overshot é uma espécie é uma ave que passou pelo sítio onde deveria parar e não parou e continua em frente é tão simples como isso ela sai de Faro devia ter parado em Lisboa foi para o aeroporto pronto e o que é que é o autocarro errado o autocarro errado é a mesma situação só que aí o erro é dado à partida ou seja uma pessoa numa estação de autocarros em Faro queria apanhar um autocarro para Lisboa enganou-se apanhou o autocarro errado e foi parar a Beja pronto é apanhar o autocarro errado ou seja o que é que é o autocarro errado na prática o autocarro errado acontece muitas vezes com gansos e patos também mas espécies que migram em em bandos e acontece quando uma ave se perde da sua espécie normalmente são aves do ano são juvenis e o que acontece é que como se perdeu da espécie ela cola-se a um bando no caso dos gansos é tipicamente é o ganso bravo o anse-ranse e seca com esse bando de anse-ranse o problema é que se o bando de anse-ranse vier para Portugal ela vem com eles e pronto isso é que aparece muitas vezes na ponta de erva aparecem muitos gansos que estão associados ou seja muitos registros de gansos raros na ponta de erva porque são aves que vieram atreladas aos gansos pravos ou que vieram a parar a Portugal por qualquer outra razão nomeadamente espécies que vieram via o íris e depois de se encontrar em Portugal foram arrastadas já cá por gansos bravos também temos depois conforme as espécies lá está isto depois basicamente ainda por cima é uma situação que afeta espécies ao longo de todo o ano e por vários motivos off-road drift é uma situação que é aquela situação de migração que é afetada lateralmente por eventos laterais e portanto há uma dispersão pós-nupcial são aves que depois do período de reprodução juvenis ou crias que fazem um movimento dispersivo para zonas onde não era suposto ir migração inversa são espécies que por qualquer razão estão a migrar no sentido oposto àquilo que deveriam fazer muitas vezes há ondas de frio no inverno e espécies que estão a invernar por exemplo nos países baixos na Holanda são forçadas a deslocar-se por causa da neve e do congelamento das superficies de água e podem ter que se colocar mais para o sul e chegar em Portugal e depois ainda há influxos cíclicos como por exemplo o que acontece às vezes com uma espécie que não é uma raridade mas com a colude que normalmente todos os anos aparecem lucros mas depois há aquilo que nós chamemos de anos de lucros em que há muitos lucros há outras espécies como por exemplo o pitoteiro que sofrem e fluxos de ciclos tem a ver com a disponibilidade alimentar na Europa e nesse caso de influxos no ano de influxos é possível que uma ave se desloque tanto que venha parar a Portugal basicamente por esses motivos e é possível acompanhar a deslocação dos registros a vir por Europa fora até um dia cá chegar portanto eu aqui representei a laranja neste amarelo torrado temos o corredor de migração central portanto que é um corredor de migração que atravessa o Mediterrâneo pela Itália pela Grécia e temos o corredor de migração oriental que é um corredor que basicamente dá a volta ao Mediterrâneo portanto estas espécies que utilizam estes corredores normalmente não chegam cá em circunstâncias normais e aqui temos vamos dizer isto não é um corredor migratório para fora da Europa é um corredor migratório para a Europa são espécies que invernam especialmente patos e gansos que invernam nestas regiões na Holanda Bélgica etc e estas espécies estas espécies desta situação azul podem muito facilmente ser arrastadas por essa herança e virem cá parar nestas espécies daqui os movimentos que eles fazem para vir para cá basicamente pronto tem muitos motivos diferentes mas eles estão a vir numa direção completamente oposta àquela que eles iam estar a fazer então eles iam estar a seguir a contornar o Mediterrâneo pelos corredores central ou oriental e estão a fazer quase um ângulo reto para virem cá parar pronto estão a fazer movimentos completamente diferentes como se vê aqui a ver portanto deviam estar a ir para baixo e estão a fazer uma cena completamente oposta isto normalmente acontece em setembro ou outubro para os patos e gansos é outubro de novembro ok ocasionalmente na primavera pode haver aves como aconteceu por exemplo com as quebranças de doença preta que apareceu há dois ou três anos na ponta de erva que fazem um influxo e basicamente em vez de pararem fazem atravessam toda a Europa até virem parar a Portugal desde que houve várias aves a chegarem nessa altura a Espanha e houve uma que chegou a Portugal a situação da Sibéria basicamente é até certo ponto a mesma situação da Europa só que as distâncias envolvidas são muito maiores portanto a Rússia é enorme as espécies estão a vir muito longe e normalmente chegam muito mais tarde portanto enquanto por exemplo em uma parte da Europa os passiliformes seberianos chegam fins de setembro meio de outubro e meio de outubro já não há basicamente quais passiliformes seberianos em Portugal podem começar a chegar no início de outubro e arrasta-se até novembro porque as distâncias realmente são enormes os outros motivos são basicamente os mesmos dos europeus portanto como vocês podem ver muitas destas espécies teriam que fazer uma migração para sul para a Índia para a China e em vez disso isto no caso dos passiliformes em vez disso e das limícolas mas nos passiliformes as limícolas em vez disso estão a migrar para o oeste e eventualmente podem chegar a Portugal mas as distâncias que se vocês virem a distância que eles têm que fazer é completamente maluco especialmente se pensarmos em passiliformes como a Flosa de Palas que são passarinhos minúsculos é uma coisa completamente alucinante as distâncias que eles fazem nós neste momento estamos a acompanhar uma situação que é com a Flosa Biloestada que era até 2011 bastante rara em Portugal havia muito poucos registros em Portugal e agora é uma espécie relativamente frequente relativamente como quer dizer e há razões para acreditar que ela basicamente está a inverter ou que parte da população está a começar a invernar e a migrar num corredor ocidental ou seja em vez de migrarem todas num corredor oriental estão a começar a migrar e a invernar usando um corredor ocidental portanto estão a alterar a sua estratégia migratória por razões que são desconhecidas Peço desculpa outra coisa que acontece muitas vezes é os patos e gansos também têm origem bastante a leste podem entrar via Noruega Suécia depois descer para os países baixos mas se houver uma onda de frio muito grande especialmente em novembro porque as pessoas quando pensam em onda o mês mais frio do ano normalmente até são pode ser finais de dezembro de janeiro mas o mês que eu acho decisivo normalmente nestas situações é na realidade de novembro se novembro for muito frio há mais tendência para as aves se deslocarem porque se houver uma onda de frio por exemplo a meio de janeiro elas vão ser mais relutantes já estão no sítio a invernar vão ter tendência para esperarem até o de gelo enquanto se for em novembro tem todo o inverno pela frente e vão ter mais receio de ficarem e vão se mover ora bem depois disso temos um clima mais quente eu tentei fazer a apresentação usando os sentidos dos ponteiros do Bloch portanto comecei pela América Íris Europa Ásia agora já vestou no Norte da África o Norte da África é muito interessante é muito interessante porque nós estamos a sofrer um processo de colonização por parte de várias espécies orindas do Norte da África portanto vocês podem não ter a noção mas o Pneirei Cinzento é um colonizador recente vindo do Norte da África a Andorinha da África também o Andorinhão Cafre é um exemplo óbvio o Pintarrojo Tromboeiro colonizou uma zona em Almaria em Espanha recentemente há uma série de espécies que existem no Norte da África que existem no Sul de Espanha há evidências que várias espécies do Norte da África estão a avançar e a atravessar os estreitos uma delas é a rola dos palmares senegalenses que já estabeleceu uma testa de ponta em Espanha que colonizou bastante recentemente na realidade das Canárias e que se calhar está a colonizar ou pelo menos há alguns sinais que pode estar a começar a expandir-se para o Porto Santo no Arquipelo da Madeira e que eventualmente pode chegar a Portugal uma das espécies que colonizou Portugal foi o Andorinhão Cafre portanto o Andorinhão Cafre é uma espécie que utiliza os ninhos das Andorinhas Dauricas e depois da colonização das Andorinhas Dauricas passado algum tempo o Andorinhão Cafre colonizou o sul de Espanha e depois Portugal e está-se a expandir em Portugal uma das espécies que também colonizou Espanha é o Andorinhão Pequeno o Andorinhão Pequeno é uma espécie muito urbana ainda não foi detectado que eu saiba a nidificação em Portugal mas hoje estão a tornar-se cada vez mais frequente o que normalmente acontece com estas espécies é o Overshot apanhar o autocarro errado ou o drift no caso do Abelharuco Persa o que eles identificam em Marrocos o que acontece é que às vezes lados isoladas integram-se em bandos de Abelharucos Europeus e os Abelharucos Europeus vêm para Espanha e para Portugal e o Abelharuco Persa vem integrado nesses bandos o caso do corredor é um exemplo clássico do Overshot porque eles migram muitas vezes dependendo das populações mas há aves que vêm da África Subsaariana para se modificar na África do Norte de África e depois facilmente fazem Overshot mas também fazem dispersão pós-nupcial em todos os exemplos portanto basicamente o que acontece vamos dizer é assim nós temos algumas espécies que migram para Marrocos e por vários motivos mas seja eles por Overshot seja por terem integrado um bando de congéneres que vinham para cá seja por dispersão pós-nupcial como por exemplo o falcão de Ármicos que é uma ave um falcão que se reproduz em Marrocos e que depois os juvenis depois da nidificação atravessam o estreito por vezes vêm parar a Portugal e a Espanha devido a isso normalmente os melhores meses são os meses da migração mas também depois da época de nidificação por exemplo junho e julho são aparentemente muito bons para para falcão de Ármicos curiosamente portanto são capazes de ser os meses ideais para se procurar falcão de Ármicos e eventualmente também a Andronhão pequena depois temos as espécies africanas com África quer dizer África subsaariana portanto o exemplo clássico em Portugal é o abutro de rupel que é uma espécie que vem integrada nos bandos de grifos portanto os bandos de grifos inverno os juvenis vão para a África e quando retornam agastam muitas vezes abutos de rupel para a Europa também há situações como os lados dominicanos que seguem os bandos de lados fuscos quando elas estão a regressar à sua zona de edificação portanto os motivos principais são estarem a seguir das espécies africanas os motivos principais é muitas vezes estarem a seguir espécies congêneres a exceção é o caimão africano os relíbeos africanos porque os relíbeos africanos são migradoras noturnas e o que acontece elas muitas vezes migram por causa de situações de dispersão pós-nupcial dos juvenis e muitas vezes por causa de situações estarem de entrarem em períodos de século e como são migradoras noturnas elas facilmente apesar de uma pessoa quando olha para um caimão não vai pensar que ele é capaz de voar quanto mais capaz de voar a quilómetros mas na realidade são os caimões são de linhas de água e assim são extremamente móveis há por incrível que pareça porque eles não parecem capazes de voar na realidade conseguem percorrer distâncias muito grandes mesmo mas depois têm uma baixa taxa de sobrevivência porque eles não estão preparados para fazer grandes migrações portanto não têm grande capacidade de fazer voos continuados sem parar eles precisam de parar para se alimentarem e se eles não se alimentarem eles gastam reservas de gordura e depois muitas vezes vêm a falecer por falta de combustível e basicamente o que acontece é como nós já vimos temos a laranja vamos dizer assim em Portugal ainda só apareceu o caimão de galo mas em Espanha já apareceram vários relídeos portanto com relídeos é espécies da família das galinhas de água frangos de água etc já apareceram vários relídeos africanos várias espécies mas basicamente sempre pelo mesmo motivo e depois temos aqui uma volta migratória ao longo da costa que é seguida pelos lares fuscos por exemplo que vão depois para o norte mas que as lares dominicanos podem nos seguir e outra espécie que pode seguir é a gavota de cabeça cinzenta já houve registros em Espanha que é uma espécie muito interessante e que um dia pode aparecer cá e outra situação é o grajal bengalense a semana bengalense está lá a ser hoje agora hoje em dia que tem colónias de recorceção ou pequenas colónias de recorceção no Mediterrâneo e entra para o Mediterrâneo e o que acontece elas muitas vezes vêm com o grajal comum e depois cheguem o grajal comum para o norte em vez de virarem para entrar no Mediterrâneo seguem em frente mas depois eventualmente voltam para trás com certeza quando se dão conta que estão aí no caminho errado estão perdidos e eventualmente também pode acontecer e já aconteceu aparecerem aves dessas depois da reprodução porque provavelmente são aves que saem e em vez de descerem para baixo fazem a costa de fogo de Espanha até chegarem a Portugal já apareceram por exemplo aparecem algumas no Algarve portanto devem ser situações assim de aves que basicamente vieram arrastadas pelos garajós e por fim chegamos a Espanha quando dizem que em Espanha nem bons casamentos nem bons ventos isso não é necessariamente verdade primeiro a situação de Espanha é uma situação ligeiramente diferente dos outros locais porque ao contrário das espécies vindas de outras zonas há uma grande probabilidade das raridades vindas de Espanha aparecerem no interior do país portanto para os observadores do interior que se desesperam com falta de raridades as raridades espanholas são eventualmente mais simpáticas portanto muitas dessas espécies são espécies que aparecem no inverno muitas delas são espécies de montanha e que são obrigadas a deslocar-se para zonas mais quentes devido ao frio devido a neve e muitas delas até aparecem junto a praias em cabos mas aparecem muitas também por exemplo de Padeira dos Muros classicamente aparece junto a barragens portanto e basicamente temos rapidamente temos situações bastante distintas estes círculos pretos basicamente indicam espécies de montanha nomeadamente de Padeira dos Muros Pardal das Neves etc aqui em Bragança temos uma situação com perdiz cinzenta há perdiz cinzentas muito próximos da fronteira para Portugal e em condições de neve elas podem ter que descer e entrar em Portugal também há verdilhão sorrano a um quilómetro da fronteira portanto há certamente do nosso lado da fronteira pontualmente é só uma questão de que não há assim muitos observadores portanto não há muita gente à procura mas claramente há um sim também porque as boas alturas para encontrar aves nesta zona são alturas depois temporais de neve portanto não é propriamente a altura do ano mais agradável para ir para lá à procura do que quer que seja nós temos nestas situações nestes tipos de aves toda a parte interior do país pode valer a pena em situações de barragens penhascos padreiras pode aparecer despadreiros muros vale toda a pena este círculo verde é para sinalizar uma colónia de andronhão pequeno eles é provavelmente uma das fontes de muitas das observações do Algarve eles basicamente devem fazer quando há vento favorável e alimentação favorável devem fazer a costa Algarvia para se alimentarem e aqui a laranja temos este é Almeria onde há pintarrojos trompteiros já foram observados anualmente para migrar pelos treinos de fibra alta portanto estas aves provavelmente por alguma razão têm uma fixação com o cabo especial já lá apareceram três o ano passado apareceu um assim que acabou o confinamento foi um providencial não faço a menor ideia do porquê não é bastante lógico mas isto é uma espécie altamente móvel e o habitat do cabo especial é um habitat muito favorável fora isso ainda há patos o pato de rabo alçado e a parbelheira são tudo patos que existem por exemplo o pato de rabo alçado existem em bons números a sul de madrid e por vários motivos eles podem fazer deslocações e aparecer no interior de portugal agora tive aqui um pequeno acidente e em relação a espanha é isso a espanha portanto basicamente são aves que aparecem no inverno quase todas incluindo os patos tirando o andronhão pequeno que tipicamente aparece em maio e junho e o pinta roxo que tendencialmente aparece ainda não sabemos bem quando mas em maio provavelmente e junho me parece uma altura ora bem em relação às marítimas as marítimas eu vou falar muito ao de leve porque efetivamente é um grupo extremamente diversificado e com motivos completamente diferentes portanto elas podem aparecer em qualquer altura do ano e por todos os motivos certo incluindo bom tempo e água quente ou seja muitas vezes quando pensamos em marítimas pensamos sempre em aquela tempestade de inverno pronto nós estamos muito condicionados para pensar em marítimas e tempestades e tempestades de inverno só que há outros marítimas os chulas por exemplo não gostam de inverno e muito menos de tempestades eles tipicamente são aves de água quente e aparecem por motivos completamente versicados enquanto por exemplo as mobelhas as gáveas aparecem tipicamente no inverno e tipicamente associadas a tempestades no norte da Europa portanto isto transforma de motivos completamente diferentes pronto eu fiz este sketch só para tentar explicar o problema portanto temos este círculo grande este círculo grande deve ser visto como no ponteiro dos lodes ok e o que que acontece há espécies do hemisfério sul que invernam no hemisfério norte e depois regressam ao hemisfério sul para criar a maior parte das espécies que o faz são espécies comuns a pardela preta a pardela de barrete etc mas há algumas espécies que são raras nomeadamente o moleiro o moleiro antártico faz exatamente o mesmo movimento e é uma espécie rara depois temos aqui espécies como o sul a sul que são espécies das caraíbas que podem fazer movimentações e atravessar o atlântico por situações que têm a ver com tempestades e que são muito associadas a águas quentes temos situações envolvendo não só movelhas mas patos marítimos que são deslocadas por tempestades a partir dos Estados Unidos temos situações envolvendo pardana são tipicamente deslocadas por tempestades de inverno o mesmo acontece por exemplo com o fumar mas o fumar também desloca-se por movimentos expressivos após a época de produção isso é que eu por exemplo tenho vários registros de fumar em agosto e em setembro e em tempo sem tempestade alguma temos espécies como são as espécies que dignificam os petrodomas as freias que dignificam na madeira que fazem deslocações à parte norte do Atlântico para se alimentarem e que passam pelas águas isto está provado por sinais de GPS passam pelas águas portuguesas temos as grandes colónias de Sul Loco Gaster em Cabo Verde que aparentemente agora ganharam a mania de virem passear para a Europa não sei porquê mas estão aparentemente a expandir-se ou pelo menos estão a deslocar-se com mais frequência para norte as águas têm estado bastante quentes talvez seja por causa disso não sei mas o número de registros em Portugal explodiu portanto há uma série de motivos mas basicamente e complicados de explicar e teriam que ser analisados um a um mas basicamente para dizer que as espécies marítimas aparecem em qualquer altura do ano e em qualquer tempo ok bom agora falando da parte mais didática portanto vamos imaginar que vocês descobriram uma rariedade ok eu devido basicamente as rariedades em dois grupos há rariedades que são mais ou menos previsíveis e nós podemos estar relativamente confiantes que eventualmente podemos achar uma por exemplo o caso típico limícolas americanas depois em setembro depois de uma tempestade favorável não é certo mas há uma probabilidade razoável há uma probabilidade razoável se nós fizermos horas suficientes no terreno nos sítios adequados podemos encontrar um pelurito de coleta ou um pelurito de canela por exemplo se gastarmos horas infindáveis a olhar para gaivotas é provável que encontremos uma gaivota rara são situações que têm a ver com o esforço despendido na altura certa na altura do ano e depois dos fenómenos meteorológicos certos a probabilidade são favoráveis e depois há aquelas situações completamente malucas como há uns anos foi encontrado uma gaivota marfim em Nazaré por um observador ou mais nada fazia prever aquilo foi uma coisa completamente fora de qualquer tipo de previsão o importante que eu acho nisto de encontrar raridades é que isto é tudo um trabalho de preparação é adquirir conhecimentos sobre as espécies comuns adquirir conhecimentos sobre as raridades prováveis sobre as raridades prováveis aquelas que já apareceram especialmente na nossa zona ou que são prováveis de aparecer na nossa zona e na altura do ano em que nós estamos estarmos preparados para o caso de encontrarmos uma raridade e o que é que eu quero dizer com isso se uma pessoa vai passear a família à praia onde seja e de repente no meio do areal está lá uma gaivota marfim não há muito que a gente possa fazer porque em princípio não temos equipamento mas um telemóvel tira-se uma foto ou o que for mas se formos ver aves se formos ver aves em princípio vamos ter equipamento hoje em dia basicamente toda a gente tem um qualquer género de máquina fotográfica até eu que não sou fotógrafo tenho uma máquina fotográfica só para a eventualidade de encontrar uma raridade isso não quer dizer que aproveite às vezes falha mas estou teoricamente equipado portanto a primeira coisa quando encontrar uma raridade é não entre em pânico isso é fácil de falar mas uma pessoa às vezes quando entra encontra uma raridade fica num estado testal que se esquece do básico mas tentem não entrar em pânico segunda coisa documentem o registro certo? se tiverem máquina fotográfica tirem fotos e por amor de Deus tirem bastantes fotos se souberem o que é que estão a fazer tirem fotos das partes críticas para a avaliação da raridade tipo se for uma gaivota não vale a pena tirar mil fotos de uma gaivota deitada a dormir tirem algumas fotos de uma gaivota deitada a dormir e depois esperem que ela se levante isto é uma das coisas que às vezes acontece quando se anda a perguntar de realidade dizem ok encontrei uma então vou dar mais de uma volta para tentar encontrar outra resistam a isso porquê? vocês já encontraram uma boa ave em princípio não vão ver mais nada daquele dia que ultrapasse isso portanto aproveitem a ave que encontraram tirem fotos de vários ângulos tirem fotos com a ave de cauda aberta dasas abertas a voar pois ave parada documentem o registro se tiverem maneira de o fazer e se a ave estiver a vocalizar gravem o som isso é muito importante em passeriformes mas também é muito importante em alguns tipos de limícolas às vezes pode ser mais importante o som do que as fotos é o caso do maçarico de bico curto para o distinguir do maçarico de bico comprido o outro ponto seguinte é avisar assim que possível a comunidade porque é isso que nós somos somos uma comunidade se a ave estiver num sítio em que permita que outras pessoas vão lá ver a ave avisem certo isso é muito importante por várias razões mas também para garantir que há outras pessoas a confirmarem a vossa observação porque o padrão de ouro o gold standard não é vocês terem tirado fotografias a ave que vocês descobrirem é outras pessoas terem lá ido e tirarem fotos a ave que vocês descobrirem isso é que garante sem dúvida nenhuma que está tudo certo com o registro o quarto ponto é comunicar a realidade ao comitê portugues de raridades ora bem eu aqui só vou falar um bocadinho do CPR o comitê existe basicamente para validar dados ou seja o que é que é isso vocês enviam um registro ao CPR o CPR avalia o registro aceita ou não aceita o registro o registro até pode estar certo uma parte dos registros que não são validados até estão certos só que a documentação não é suficiente para suportar o registro as fatores são muito más a descrição é muito má as pessoas basicamente encontram uma mega raridade e basicamente dizem olha eu vi tal bicho em tal dia e não explicam o que é que acharam que era o bicho o CPR depois valida esse registro e publica e porque é que isso é importante isso é importante por várias razões mas uma delas é porque os registros ficam disponíveis para serem usados por investigadores e por autores de livros para que tenham dados vamos dizer assim pré-formatados para publicação ou seja alguém que queira fazer um estudo sobre a ocorrência de pronto vamos dizer freira de capuz na Europa contacta o CPR o CPR envia os dados obtidos nos Açores e na Madeira e essa pessoa insere nos seus artigos científicos ou no livro que vá publicar ou o que seja ou seja os comitês de realidades existem de todo lado e existem também para isso ou seja o depositário dos registros são quem garante que os registros estão fiquedinhos mas e que os registros não se perdem e que estão disponíveis para faça consulta a outra razão tem a ver mesmo com algumas espécies que deixaram de ser raridades ou seja se alguém quiser fazer um trabalho sobre a colonização de Gaivota de Aldoã em Portugal e quiser fazer desde o início os primeiros avistamentos de Gaivota de Aldoã quando ela ainda era raridade estão todos documentados pelo CPR portanto é possível fazer a evolução do processo de colonização se algum dia um andorinhão pequeno colonizar Portugal esses dados também estão disponíveis e estão existentes portanto a validação com o CPR faz parte do processo é uma das partes integrantes do processo de descobrir uma realidade e pronto nós eu basicamente não tenho muito mais para dizer nós estamos numa altura das nossas vidas que é muito típica estamos neste momento em fevereiro o inverno está a acabar estamos todos fechados em casa ou quase fechados em casa uns mais dos que outros eu ainda tenho que ir trabalhar mas maio abril e março estão à porta pode ser que entretanto o confinamento acabe março é um mês fantástico para ver aves não só raridade para ver aves em si porque é um mês da migração primaveril é muito interessante no sítio onde eu trabalho eu trabalho no Cabo Carveiro a migração pode ser muito interessante não só pelas raridades nacionais mas pelas raridades locais eu valorizo muito a descoberta de aves que são raras localmente nove das rochas por exemplo todo o tipo de pequenas raridades locais e acho esse aspecto muito interessante e março é um dos meses mais favoráveis para isso por causa da situação lá está dos ventos de leste que afetam a migração primaveril pronto e sendo assim não tenho mais nada para acrescentar e se houver perguntas posso começar a responder Luçal Ok Ok Muito bem Pedro antes de mais obrigado por esta interessante apresentação muito esclarecedora sobre os padrões de migração e a origem das aves raras que por cá aparecem acho que foi muito útil e foi interessante a forma como apresentaste isso pelas diferentes origens a partir de agora os participantes poderão colocar questões havia já aqui duas ou três questões que surgiram uma delas foi do Carlos Felício que coloca aqui uma questão que é bastante pertinente porque tu referiste ainda há pouco agora na parte final a dizer se vocês sabem o que estão a ver tirem muitas fotos e o Carlos escreve o problema começa logo por identificar e saber realmente se é realidade ou seja nem sempre a pessoa tem moção pode perceber que é um bicho diferente talvez possa ser uma espécie comum que a pessoa não está familiarizada nem toda a gente terá a noção naquela altura que está perante uma raridade o que é que poderias dizer relativamente a isso? terá ainda mais fotos ou seja eu tenho por acaso eu já fiz um vídeo sobre isso porque é uma daquelas questões que a mim me irrita irrita que é o seguinte muitas vezes nos fóruns no facebook etc há pessoas que colocam uma foto sobre uma ave e perguntam que espécie é esta e quando uma pessoa pergunta há mais fotos eles dizem que só tiraram uma isto normalmente eles não sabiam o que ave que era tiveram oportunidade para tirar mais fotos estamos a falar de câmaras digitais que na realidade não têm limite de fotos praticamente porque o cartão efetivamente leva muitas fotos e as pessoas não tiram por hábito não tiram muitas fotos quando não sabem o que é que é e têm que ganhar esse hábito ou seja se não sabem o que é que é tirem muitas fotos mas eu como estou a dizer muitas fotos não é fotos sempre com a ave na mesma posição é se a ave mudar de posição voltam a tirar fotos e há uma coisa que isto acontece principalmente com os fotógrafos os fotógrafos tiram fotos de ângulos em que a ave fica bonita mas que não facilita a identificação é preciso ter um bocado de olho para isso por isso é que eu quando disse se saberem o que é que é terem mais fotos ou seja se uma pessoa conhece a espécie em princípio fez a identificação sabe quais são as características que tem que documentar se não sabe então tem que tirar mais fotos ainda para tentar garantir que apanham uma a solução é sempre tirar mais fotos basicamente ok certo obrigado temos aqui outra pergunta ela já foi parcialmente respondida no chat mas eu vou ler a mesma a pergunta é da Cristina Carvalho e pergunta o seguinte se for somente uma pessoa a visualizar é válido na mesma com provas estou a perguntar o número de pessoas ou seja eu penso que tu sugeriste e muito bem que é desejável que vão lá outras pessoas ver a ave nem sempre isso é possível porque as aves muitas vezes vão-se embora e não voltam a ser vistas portanto é evidente que nesses casos a documentação é essencial não sei se queres acrescentar alguma coisa em relação a isso em que não há não é possível outras pessoas irem ver é assim o número de pessoas que vê a ave não é um critério muito pertinente para a aceitação do registro é pertinente é pertinente porque às vezes pode haver suspeitas não da identificação mas da seriedade com que o registro foi feito ou seja isto acontece muitas vezes por exemplo no Reino Unido ou nos Estados Unidos em que às vezes há pessoas que falsificam os registros e por essa razão é preferível irem lá outras pessoas e verem a ave para garantir que a ave efetivamente existe agora no caso de uma pessoa encontrar uma ave e documentar a ave e mais ninguém ia conseguir ver isso acontece a toda a gente eu tenho vários registros assim nomeadamente aves que iam em voo que eu consegui tirar fotos ou que não consegui tirar fotos e se não consegui tirar fotos e depois fico com dúvidas esqueço pronto esqueço acontece muitas vezes não é fundamental mas o fundamental é avisar a comunidade se alguém lá conseguir ir e conseguir ver a ave é muito melhor para todos pronto é tão simples como isso ok o Zé Artur pergunta o que acontece às raridades morrem voltam aos seus territórios eu imagino que em muitos casos não se sabe talvez em alguns casos seja possível responder depende muito do ponto de origem da raridade por exemplo se for uma raridade do norte da África ela facilmente retorna ao ponto de origem tipo um derubo persa facilmente regressa ao Andronhão pequeno mas espécies que atravessam o Atlântico têm um grande problema é que o vento normalmente depois está desfavorável para o retorno isso é ultrapassável nos casos dos patos eventualmente e nas raivotas provavelmente mas para seriformes nunca houve um caso documentado de uma árvore que consiga regressar portanto muitas espécies até podem sobreviver à travessia podem conseguir sobreviver no percurso errado mas depois se ficarem deste lado não se reproduzem portanto basicamente vão ter uma vida estéreo mas por exemplo há situações como há uma fuscatus que é uma flosa sombria que envernou dois anos seguidos no mesmo local e depois foi comprovado por anelhagem portanto ela atravessou a Sibéria chegou ao Cochete voltou para a Sibéria e depois no ano de seguido estava lá outra vez portanto há aves que conseguem e no caso de limícolas e patos há muitos registros desse género de aves que todos os anos voltam para o mesmo sítio de realidades para seriformes é efetivamente mais difícil aliás se não me engano há um caso de uma marrequinha americana que foi marcada pelo David Rodrigues que faz a milhagem de patos e com aquelas marcas nasais se não me falha a memória se disto depois foi avistado na Irlanda não foi? não isso foi um foi o Zabro foi o Zabro foi o Zabro o Zabro Zabro andou a passear por metade de Inglaterra depois foi parar à Irlanda etc mas lá está nunca voltou para os Estados Unidos basicamente nunca fez a viagem de regresso é muito difícil porque os ventos do Atlântico são quase sempre do Oeste eles são quase sempre portanto planeia-se aqueles que depois não conseguem espécies como os peluritos big fin talvez consigam porque são voadores realmente muito fortes mas para a maior parte das espécies é muito complicado ok o José Souza perguntou o seguinte há algum mecanismo implementado talvez pelo CPR para levantar avisos sobre o potencial surgimento de dadas espécies em dados locais considerando por exemplo a previsão meteorológica não não há normalmente há assim umas mensagens nos fóruns etc a alertar para isso normalmente na minha página de Facebook sou o chato de primeira e passo a vida a falar de situações dessas sempre que há situações eu começo lá nos mojos de vaneios e pronto lá está tantos palpites de dobro de vez em quando acerto um mas é mesmo por excesso de palpites ok o José Pedrosa pergunta eu acho que tu respondeste a isto genericamente em termos de habitar talvez eu penso que a pergunta tem mais a ver com locais concretos a pergunta é a seguinte é possível identificar as várias zonas do país onde se podem observar e quais as raridades que se podem observar ou seja pelo menos eu creio que há alguns hotspots para raridades eu interpreto que a pergunta teria um pouco a ver por aí pronto há hotspots mais ou menos bem definidos para algumas raridades pronto obviamente que Sagres inteira é um hotspot para raridades com zonas diferentes para aves diferentes mas depois temos claro a Barrinha dos Moris que é uma pequena zona úmida costeira mas que tem tido muito é muito produtiva temos a Foz do Cisandro em Torres Vedras que é incrivelmente produtiva para limícolas americanas e é uma coisa minúscula mesmo minúscula temos para seriformes eu estou convencidíssimo que a Berlenga iria funcionar muito bem se fosse possível alguém se fosse mais fácil a permanência nas Berlengas em Outubro mas depois a partir daí temos N situações por exemplo os jardins de Lisboa têm sido relativamente interessantes ao longo dos anos mas nos para seriformes de uma forma geral em Portugal tem um problema o problema é que nós temos excesso de árvores temos muitas árvores temos muitas árvores e temos muito mato ou seja os sítios eu por exemplo eu trabalho num sítio que é a Peniche a Peniche na realidade é pessoas dizem o Cabo Carvalho mas na realidade quando há Peniche é um cabo vamos dizer assim só que é impossível trabalhar convenientemente porque está cheia de casas e jardins portanto se eu pudesse chegar lá com uma retroescavadora e arrasar as casas todas e deixar o terreno todo limpinho e no meio do terreno de Peniche deixar lá só umas figueiras Peniche seria maravilhoso para para ser informes migradores mas isso não é viável ou seja consequentemente um grande problema em Portugal a nível de passeriformes é que nós temos excesso de habitat estamos melhor em nível de limícolas e patos porque temos menos habitat portanto os pontos bons são os pontos que sejam pequenos e fáceis de trabalhar e não zonas muito grandes que tenham milhares de aves porque depois não conseguimos correr as aves é preferível zonas mais pequenas com meio dos de aves porque é mais eficiente correr esse tipo de zonas pode estar um bicho ou algo burro na ria de Aveiro por exemplo em Aveiro são descobertas muito mais limícolas raras na barrinha de Esmoril que é deste tamanho do que na ria de Aveiro que é deste tamanho porque é muito grande os bichos estão dispersos O Golosa pergunta para quando uma publicação entre parênteses livro ao estilo do Rare Birds of North America Não vai acontecer da minha parte quase Eu também não conhecia planos nesse sentido mas não quis deixar de referir a pergunta Mas atenção o Rare Birds of North America que é uma publicação muito boa e eu da mesma do mesmo não é editor mas do mesmo desenhador da Europa é muito boa em termos de texto é fazível Olha o Paulo Nem sabia que estava assim tinha visto Ora olha o Paulo se calhar é aquela pessoa para fazer isso o Paulo Alves o nível de texto é fazível mas depois lá está esses livros têm uma qualidade de desenho simplesmente vale a pena comprar os livros só para os judeiros Ok agora uma questão acerca do som tu há bocado falaste também da utilidade de gravar as vocalizações a pergunta é do José Cordeiro e diz o seguinte há uns tempos fiz umas fotos a uma ave que necessitaria de som para ajudar a identificar como eventual raridade que tipo de equipamento prático e rápido de montar recomenda para captar o som eu ainda ando a pensar nessa questão mas hoje em dia há uns gravadores o Pedro Nicolau está aqui estou a ver que o Pedro Nicolau está no chat e ele pode indicar um modelo há gravadores que se podem trazer à cintura e que basicamente permitem fazer gravação durante todo o período em que estamos no campo e gravação com alguma qualidade dos sons que são audíveis ou seja nós conseguimos ouvir o gravador consegue gravar e esses gravadores estão a gravar sem parar isso é muito útil porque muitas vezes o que é que acontece passa uma ave a voar por exemplo uma petinha de garganta ruiva nós ouvimos o chamamento dela que é bastante seguro para fazer a identificação mas quando vamos a puxar o telemóvel já é tarde demais com esses gravadores nós garantimos que o gravador está a gravar em contínuo se por acaso durante o nosso passeio pelo campo tivermos ouvido alguma coisa de interesse garantimos que está gravado e depois é só uma questão de pedir a alguém depois para confirmar a identificação estes gravadores até acho que não são muito caros e são menos para passar informes são claramente algo que tem que ser pensado porque é uma mais-valia muito considerada Ok o Pedro Alves pergunta poderá o surgimento de raridades estar por vezes ligado ao tráfico de animais que possam ter fugido de cativeiro? Isso acontece principalmente não é o tráfico é mesmo a criação de aves em cativeiro mas o problema principal prende-se com os patos ou seja no caso dos patos nos outros grupos não é pode acontecer mas é é insignificante no caso dos patos é um problema ou seja basicamente todas as espécies que tirando eventualmente a marroquinha americana e a piadeira americana todas as espécies raras que acontecem em Portugal são frequentemente mantidas em cativeiro os gansos de fases pretas também não mas as outras são e portanto há sempre um problema e podem sempre ser originárias de cativeiro claro que é assim a fuga de cativeiro acontece em qualquer altura do ano se aparecer um bicho em junho é uma coisa se o mesmo bicho aparecer em outubro é uma coisa diferente mas há sempre em caso de patos há sempre 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 o risco de que tenha sido uma fuga de cativeiro a não ser que sejam espécies que basicamente não há em cativeiro como a marrinha americana ou a piadeira americana que há muito pouco ou um gansos de faces pretas mas por exemplo gansos de faces brancas é um horror há muito é fácil deixar fugir ou então pior ainda que é a tadorna ferrujinha a tadorna ferrujinha ninguém faz a menor ideia a tadorna ferrujinha por acaso eu estava a me lembrar desse porquê a tadorna ferrujinha é um caso bicudo em Portugal porque por um lado é muito frequente em cativeiro e nós temos avistamentos de norte a sul do país mas por outro lado sabe-se que a espécie se identifica em Marrocos e é um facto bem documentado que pelo menos até ao século passado a espécie vinha a invernar ao sul de Espanha portanto fazia uma espécie de migração inversa invernava na Andaluzia eram frequentes uns bandos de umas centenas acho que 500 em Donhana etc possivelmente também apareceu no sul de Portugal que eu creio que há registros do rei Dom Carlos nesse sentido mas depois deixaram de aparecer no sul de Espanha e em Espanha também há muitas fugas dessa espécie e portanto atualmente eu lembro que recentemente troquei algumas mensagens contigo acerca disso mas eu penso que em particular nas aves do sul do país a origem é uma absoluta incógnita não é? Sim e agora há uma população nidificante em Espanha há nidificação pontual em Portugal embora sejam aves com certeza que são fugas de cativeiro pelo menos as originárias e a espécie colonizou muito recentemente as canárias e expandiu fortemente e há talvez indícios que está a colonizar Porto Santo apareceram umas poucas lá que facilmente vêm dos canárias portanto é uma situação muito complicada a terona ferugínia é muito complexa ainda não tem a ver com esta espécie mas tem a ver um bocadinho com este aspecto é uma pergunta do Rui Pereira que pergunta o seguinte quais as principais características para perceber se é uma fuga de cativeiro ou ave selvagem nomeadamente de raridades eu penso que a pergunta aqui também tem a ver não será só para o caso dos patos mas alguém vê uma ave que não conhece se a pessoa não tiver a noção sobre as espécies potencialmente divagantes como é que percebe se é um bicho fugido de cativeiro ou se é uma ave selvagem há sim critérios genéricos que possas indicar pronto obviamente se a espécie vier a comer à mão em princípio será uma fuga de cativeiro no entanto por exemplo as pessoas têm a tendência para associar as fugas de cativeiro as aves serem mansas eu há uns tempos estava na etária de na etária da baleia estava lá o matador na ferrogínia e eu comecei a pensar epá este bicho o bicho era muito nervoso estava muito acalculoso estava mesmo e eu pensei isto está com bom aspecto o bicho está com muita medo e estava efetivamente e assim eu aproximo-me só assim mais um bocadinho mas ainda estava em uns 500 metros ele levanta voo guia das asas cortadas ou seja o que é que acontece muitas vezes nos patos eles são mantidos em gaiolas gaiolas não cercados em que não são fechados por cima e portanto para evitar que eles voam as vamos dizer assim metade das primárias das pequenas primárias são cortadas isto não lhes causa dado nenhum na realidade é como se fosse a cortar o cabelo a uma pessoa ou as unhas o material é o mesmo que retina não se entendem do ornei nada mas e pede-os de voar só que eles mudam a pena e quando mudam a pena começam a conseguir voar e é muito frequente o criador esquece-se ou deixar para a semana seguinte ou está a chover e não lhe apeteceu ou o Benfica perdeu e ele estava chateado com a vida e não queria cortar naquele dia e basta deixar passar um dia ou dois a mais e voar obviamente que os sinais evidentes são apenas das asas cortadas ou do rabo cortado e trazer anilha portanto anilhas de cativeiro que são diferentes das anilhas de anilhas se tiver qualquer um desses um desses pecados originais é de cativeiro e não há dúvida nenhuma o facto de ser mansão não é dúbio porque por exemplo há muitas limícolas americanas que são juvenis que nunca viram ser humano à frente chegam cá tão estafadas e permitem aproximações malucas às vezes vê-se tudo a fios de pessoal eu não sei se o Pedro Marques está cá neste correto ou não mas eu uma vez estava no forço do Cisandro e o Pedro Marques tinha montado o tripé e estava lá a futura fase já não me lembro o que e estavam a passar calíderes alpina e pilorritos pequenos por debaixo das pernas dele quase das pernas do tripé e acho que chegaram a passar entre pernas os pilorritos portanto não eram de cativeiro como é óbvio só que são aves ele estava paradinho e as aves não têm medo pronto portanto é uma situação muito os sinais claros e evidentes são danos artificiais na plumagem ou seja apenas cortadas ou um determinado tipo de padrão de danos na plumagem resulta das aves estarem a bater as asas contra as grados da guaiola ou contra as redes e anilhas fora isso e no caso das aves de falcoaria é trazerem a antena e depois já agora eu diria que genericamente certos grupos como por exemplo os psitacídeos podemos assumir que são tudo fugas não é? sim a questão nem sequer se põe porque não há psitacídeos raros em Portugal eu sei mas eu estou a referir isto porque isso pode não ser evidente para toda a gente portanto há certas famílias há pessoas establucidas portanto aí não estamos a falar de fuga são aves que já nasceram em Portugal não eu referi-me mesmo às fugas quando são outras espécies que nunca foram vistas antes há famílias que genericamente é tudo cativeiro é tudo cativeiro e pronto pronto muito bem agora uma pergunta também muito relevante do António Caiado que eu acho que era útil por causa desta questão relacionada com o CPR que é o seguinte quais são os contactos que devem ser utilizados para reportar uma possível raridade pronto o CPR tem um um formulário online que está disponível eu estou sempre a colocar isso eu penso que provavelmente toda a gente tem mas se não não tiver também podem colocar aqui no chat que é simplesmente preencher o formulário e enviarem e é super fácil não tem nada a saber está no site está no site da CPEA está mas o site agora foi mudado e aquilo está tudo muito confuso eu pessoalmente acho que o site ficou mais confuso do que era e para achar as coisas está um bocado enterrado mas metendo no Google comitê português de raridades normalmente vai-se lá parar a página que tem o link para o formulário tem um link é possível fazer a comunicação a partir daí é super fácil é só preencher enviar depois recebem um e-mail de confirmação podem enviar as fotos a partir do e-mail de confirmação e depois eu dou seguimento hoje em dia é mesmo muito simples não é como nos tempos do antigamente que é preciso mandar carta etc e era aquelas confusões bem agora mais uma vez ainda sobre aquele mapa dos distritos voltamos à questão de Viseu a Cristina Carvalho posso só interromper desculpa lá aquilo era muita gente de se fazer mas era com conselhos e não a nível de distrito lá chegaremos lá chegaremos eu também já pensei nisso pois a Cristina Carvalho pergunta se Viseu tem ou não raridades lembro-me de já termos abordado isto no grupo e de haver mas faltava um documentário o Gonçalo até mencionou o nome do observador mas já não me lembro ora se eu bem me recordo há pelo menos dois registros de raridades em Viseu que já foram estão em processamento só que ainda não foram publicados e portanto como ainda não estão homologados é por esse motivo que aparece lá um zero mas brevemente aparecerá um dois não é? sim, o mapa foi feito só com os homologados um deles não tinha sequer sido submetido mas graças à polémica que se gerou foi submetido portanto sim vai aparecer lá um dois sim aliás quando sair o próximo manuário eu depois falo contigo para atualizarmos o mapa porque certamente vai haver alterações em vários distritos depois nessa altura não vai não vai o próximo os dados do 13 já estão nesse mapa já estão já estão os do 13 o 13 os do 13 já estão nesse mapa ok já ainda não foi publicado quando foi o 14 quando for o outro anuário a seguir muito bem ora bem deixe-me ver se há aqui mais alguma está aqui umas respostas que já estão no chat sobre a questão dos gravadores etc o Pedro Nicolau o Pedro Nicolau também falando das questões aqui do equipamento que eu agora não vou estar a ler fala também de outra espécie da categoria D que é a marreca caneleira que é a dendrocygna bicolor que seria interessante perceber se é possível chegar cá ou não pronto isso é daquelas situações em que nós ainda não temos a certeza teoricamente é possível há uma população na Gâmbia ou seja que fica um bocadinho abaixo quem não está a ver no mapa fica um bocadinho abaixo da Mauritânia portanto fica um bocado abaixo de Marrocos e já houve registros de bandos de 12, 14 em Marrocos portanto é eventualmente possível mas também é uma espécie muito boa em cativeiro portanto será provavelmente a origem dela dos 3 ou 4 que já apareceram será a origem e se eventualmente é possível provar seria possível provar eventualmente se conseguíssemos deitar as mãos apenas a penas delas ou fezes porque depois podia-se fazer uma análise de isótopos e tentar a partir daí descobrir se ela veio de África ou não porque isso depois permite descobrir onde é que ela comeu quando as penas se formaram portanto se ela tiver chegado recentemente à Europa é possível determinar isso mas implica efetivamente conseguimos deitar a mão a material com penas e portanto não é muito fácil e eventualmente se alguma for abatida por um caçador então torna-se mais fácil aliás havia aqui no chat havia também comentários sobre a possibilidade de fazer análise de isótopos para o estador na ferrujinha seria um bocado a mesma abordagem é a mesma questão muito bem O Samuel Patinha pergunta aqui o seguinte no caso de alguém encontrar uma raridade sugeres avisar a comunidade para quem não conhece muita gente na área que canais é que sugeres para esse contacto para avisar Qualquer canal um excesso de canais Ora bem ponto número 1 vocês devem ter alguns de vocês chegaram a este webinar pelo Facebook provavelmente fazem parte do grupo de observação de aves de Portugal continental ou pelo grupo de aves raras em Portugal continental qualquer desses canais está ótimo Estou genial apesar de haver muitos canais é apesar também que a informação circula muito rápido portanto se avisarem em algum local público alguém vai fazer circular as notícias para realidades menores tipo lauros glocoides ou fins até simplesmente meter a lista ao e-bird serve perfeitamente o e-bird tem um aviso específico só para realidades muita gente tem um alerta que é um alerta diferente para realidades e-bird que é uma coisa completamente diferente mas há um alerta no e-bird que avisa quando forem vistas realidades efetivas não sei se o Gonçalo quando fez as formações do e-bird falou nessa questão dos alertas falei falei esse alerta é o Portugal Rarities mesmo é raras em Portugal continental que ao contrário dos outros alertas do e-bird avisa quando aparece alguma ave de uma lista pré-determinada bom portanto basicamente é assim quem observa aves localmente normalmente conhece outras pessoas que observam aves do mesmo a zona avisem os vossos amigos avisem a internet e a notícia circula Ok eu neste momento não tenho aqui mais questões vou só aproveitar para colocar uma questão se entretanto não aparecer mais nada depois terminamos a minha questão tem a ver com a migração de primavera dos bichos que vêm de norte de África que sempre foi um assunto que me despertou particular curiosidade e eu ia perguntar dois aspectos concretos sobre isso o primeiro tem a ver com a questão das porzanas tu fizeste aí uma portanto mostraste a relação entre determinadas condições meteorológicas como por exemplo estar vendo-se do levante no estreito como sendo condições favoráveis em março e abril e nós já temos falado em ocasiões anteriores em fóruns que quando está o levante em março abril e há gente até um pouquinho mais tarde aparecem muitos passariformes que noutras circunstâncias passariformes estou a falar de coisas comuns como chascos e papamoras e rabirruivos e essas coisas que aparecem em números anormais na primavera quando há essas condições a pergunta era esta o facto de aparecerem muitos passariformes desses que estão associados já de si constituem um bom indicador na altura certa de que há boas condições para procurar por zanas ou não sim sem dúvida o problema depois gera no meu caso é o seguinte eu fico dividido entre entre duas vontades ou seja fazer esforço para encontrar um passariforme mesmo que seja só honrar para a zona ou tentar encontrar por danos mas o simples fato de estarem de haver um influxo de passariformes migradores é um sinal claro de que houve um evento e que irá haver problemas alguns no país e basta ver picantes barreteiros em zonas onde não costumam aparecer picantes barreteiros os picantes barreteiros para mim funcionam um bocado com pré-aviso no Cabo Espechel normalmente não há picantes barreteiros na migração se ouvir um picante barreteiro é sinal que há passariformes e cada ver petinhas das árvores tutinegas das figueiras o que for que são espécies que são muito raras na zona do simples fato de ver uma espécie muito visível que é o picante barreteiro indica logo que há outras espécies que não são tão visíveis e que portanto justifica-se fazer o esforço para tentar encontrar os outros passariformes e como é óbvio justifica-se fazer o esforço para tentar encontrar por danos Muito bem a outra pergunta também tem a ver com o norte da África há uma espécie migradora do norte da África que tu não referiste que é o sarro do deserto já uma vez comentei isso contigo porque em Portugal já havia na altura dois ou três registros de sarro do deserto em novembro e tu disseste que esses não vinham do norte da África vinham da população asiática só que entretanto em fevereiro ou março já não me lembro se foi de 2020 foi de 2019 houve ali um evento meteorológico extraordinário que fez com que esses bichos aparecessem em quantidades anormais nas Canárias eu pergunto se não há foi a Calina exatamente não achas que sob determinadas condições meteorológicas podíamos ter um influxo dessa espécie na primavera também? Caro senhora em maio de 2015 que foi um mês horrível na minha vida a nível pessoal ia ficando viúvo foi um mês horrível muito mal choveram falcões de pés vermelhos em Portugal choveram choveram uma pessoa saía à rua e estava um falcão de pés vermelhos até lá não tinha havido um único registro de falcão de pés vermelhos em maio nenhum e de repente por causa de uma calima de uma tempestade de areia que desviou basicamente a população de falcões de pés vermelhos para o meio do Atlântico foram parar aos Açores choveram falcões de pés vermelho em Portugal portanto sim o chasco do deserto tal como o chasco de barrigo preto e outras espécies como a calhandra do deserto e afins podem com certeza aparecer em Portugal se a migração for afetada por um evento desses convém que em vez de ser assim ser mais assim de sueste porque os falcões de pés vermelhos uma vez desculpa uma vez estando em cima do do oceano continuaram para norte e essas aves tendencialmente não irão continuar para norte portanto em vez de ser ventos de leste a acompanhar vão vêm estarem mais inclinados para cima mas sim claro que sim ok portanto ainda sobre a questão das aves marinhas o Luís Silva pergunta quais os melhores dias para observar aves marinhas a partir da costa pronto lá está são situações complexas de responder normalmente os melhores dias para muitas das espécies são com ventos de oeste especialmente as espécies que passam mais longe da costa no entanto isso não é necessariamente verdade para tudo há espécies nomeadamente garajal rosado garajal bengalense sulas são tudo espécies que passam junto à costa ok são tudo espécies que passam muito junto à costa seguindo garajals portanto a tática dessas espécies não é dias em que estejam muito bons para ver marítimas é dias em que estejam muito bons para ver grajaus comuns ou morstos porque elas vão com eles portanto é tentar bons dias de passagem para essas espécies mas isso é um assunto mais complicado mas para a aposta certa para ver grandes espetáculos de marítimas com algumas probabilidades de aparecer uma raridade é fins de agosto setembro outubro com vendaval de oeste se algum dia aparecer uma tempestade sério em agosto pronto irá aparecer muitas boas marítimas porque é um mês excelente só que o problema é que não se vê nada porque não há tempestades ok olha não temos não temos aqui mais questões portanto já li tudo que apareceu por aqui portanto resta-me mais uma vez agradecer a tua disponibilidade para partilhar o teu conhecimento sobre este sobre este tema que é apaixonante e que mobiliza tanta gente se calhar no futuro depois possamos combinar para desenvolver mais este tema das marítimas que é um tema muito mais vasto e complexo sim e os outros também ou seja isto foi uma abordagem muito soft só da América Norte poderia-se falar e falar e falar claro hoje foi para dar uma perspectiva sobre este tema das raridades sem dúvida obrigado Pedro e obrigado a todos pela atenção e já sabem no próximo sábado temos então o webinário dos Centros de Recuperação despeço-me e boa noite a todos Obrigado Gonçalo boa noite